Nos últimos 130 anos, a família Simington tem levado a sua empresa a tornar-se uma das líderes no setor de vinho de Porto, hoje representando uma cota de mercado a superior a 20%, mas mais importante, com uma cota de mercado de liderança no segmento das categorias especiais. A Simington opera em mais de 60 mercados no mundo, temos cerca de 500 colaboradores, 140 dos quais dedicados à nossa atividade viticultura, possuímos cerca de 1000 hectares de vinho plantada na região do mercado do Douro e operamos também através de empresas de distribuição que pertencem à família Simington em Portugal, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Procuramos ser uma empresa moderna e, nesse sentido, tornou-se necessário, entre muitos outros projetos, rever o nosso sistema de informação. Optamos pela SAP, integramos ou implementamos, melhor dizendo, todas as funcionalidades que nos eram importantes, e implementamos também, desenvolvido para nós, uma área de organismos oficiais. Podemos contar com a Softinza neste processo e isso foi muito, muito, muito relevante, nomeadamente porque encontramos na Softinza uma equipa solidária, uma equipa competente, gente que rapidamente se alinhou com os objetivos da nossa empresa e foi desta combinação, destas duas equipas, que eu penso que resultou o sucesso na implementação da solução SAP na Simington. Com esta solução, reduzimos muito a redundância de dados e disponibilizamos com muito mais rapidez informação importante para a gestão poder tomar decisões. Decidimos que, se queríamos estar na vanguarda, se queríamos acompanhar todas as melhorias que a SAP nos pode oferecer, teríamos então que passar para a base de dados ANA. A base de dados ANA, efetivamente, foi uma base de dados que nos trouxe uma melhoria substancial a nível de performance de sistema. Conseguimos ter dados disponíveis com muito mais rapidez e sabemos que, para já, são estas as mais valias que nos trouxe este projeto que acabamos de implementar no final do ano 2015, agora sabemos que o nosso passo seguinte é começar a implementar as novas funcionalidades já de SAP S4. Estamos a crer que realmente vai ser um sucesso. Temos a dar-nos apoio, uma empresa, a Softinza, que, com o resultado obtido, achamos que estamos com uma empresa que é a nossa parceira, efetivamente. E aí Legenda Adriana Zanotto